Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo do canal do Turku. Estamos cargando aqui com o GT3 Pack no R5.2. E com saudade desse jogo, resolvi, desse mod, resolvi testar de novo. Aqui é sempre gostoso dar umas voltinhas. Nesse que eu considero o melhor conteúdo de GT3 dos simuladores. Embora o Assetto Corsa e o Assetto Corsa competicione e cheguem muito perto. O único GT3 que eu realmente desgosto com todo o rancor que me cabe. A linha é o do A.R. Primeiro porque eu sou ruim nele. Sou ruim nesse aqui também, mas eu sou ruim com dignidade, pelo menos. E segundo porque não faz sentido. Estamos em Zandvoort. Zandvoort. Na Holanda. Temos um Ratico aqui na frente, passando. Tchau, tchau. Mas a inteligência artificial do R5.2 é sempre muito boa. Então teremos batalhas aqui. São cinco voltinhas rapidinho, só para eu lembrar. E para eu me lembrar que esse simulador existe. Porque o problema do R5.2 é que ele é tudo incompleto, né? Ele continua sendo totalmente incompleto. Desde seu lançamento até hoje não tem coerência os conteúdos que lançam para ele. Por exemplo, essa pista aqui de Zandvoort está na versão 0.3. Faz duzentos anos e não terminam ela. E aí anunciam novas pistas. Calma. E essa aqui continua incompletas. E aí lançam novos carros. Lançaram agora... Tem esse GT3 Pack. Aí tem o GT3 Challengers. Alguma coisa assim. Que é outro conteúdo de GT3. Que custa R$ 65,00 na Steam. Um add-on com alguns carros de GT3. R$ 65,00. Aqui é nível iRacing de preço. A diferença é que pelo menos os conteúdos do iRacing são finalizados. Bem ou mal são finalizados. E você não precisa comprar todos, né? Você vai correr doce, sabe? De GT3 você compra só o seu carro ali. Não precisa comprar todos os outros. Enfim, cara. O GT3 937 é... É complicado. Ele continua com o mesmo... O mesmo tipo de defeito que a IMAGE Space Incorporated tinha quando ela era dona do RFX2. Uma pena. Porque, cara, é muito bom. Ela é bom demais. É gostoso demais dirigir esses carros aqui. O Force Feedback do RFX2. Opa! O Force Feedback do RFX2 é muito gostoso. A sensação de pilotagem dos carros é muito boa. Ele meio que quase que não merece ser tão bom assim do jeito que ele é. De tão incompleto que essa... Que essa jossa aqui. É e com tanto conteúdo nada a ver que ela tem. Sei lá. Não queria gostar do RFX2. De tanto que eu gosto. Não merece. Vou colocar na segunda volta aqui. Coloquei a câmera numa posição diferente. Está um pouquinho mais abaixo. Agora eu não sei. Me falem se vocês gostaram dessa posição. Infelizmente eu estou sem a câmera do... Firmando a minha cara aqui. Porque o celular estava com pouca bateria. E não ia adiantar o vídeo inteiro. Esse essentially na frente. Estou colocando um Bentley. Esqueci de falar. Sobre as configurações da corrida, é 100% de dificuldade, 60% de agressividade, eu tentei colocar uma agressividade maior, mas os carros estavam muito esquisitos nas curvas, eles estavam tomando umas decisões estúpidas, então eu não sei se estava exagerando ou se a pista realmente não está finalizada nesse sentido, óbvio que ela não está finalizada porque é a versão 0.3, há 50 mil anos sendo feita, mas enfim, às vezes o racing line da pista já poderia estar pronta, mas nem isso, porque assim, graficamente ela está boa, ela está otimizada, não está pesada, eu estou montando 60 quadros por segundo aqui com tudo no máximo e o anti-aliasing 3x, mas eles chamam essa pista de 0.3, eu acho que é porque o racing line, a linha de pilotagem da inteligência artificial, não está ideal ainda, e assim, o conteúdo original do RFP2, bom, é tanto no que diz respeito à pista quanto no que diz respeito ao carro, né, é aquilo. Nossa senhora, mas ela é muito gostosa essa pista, combina bastante com esse tipo de carro. Olha como se é ultrapassado, eu falei que a gente já teve batalhas. Inteligência artificial é muito boa no RFP2, é outra coisa que é espetacular, não deveria ser tão bom as coisas no RFP2, porque aí tem umas coisas muito, muito ruins, muito incompletas. Fica o pé da vida, seria mais fácil se ele não existisse, tem que existir isso aí, dessa meia-banda aqui. Ui, meu Deus do céu, essa partezinha aqui, ela é gostosa para me passar, mas dá um freio para a barriga. Vou tentar aproximar esses carros da frente. Será que eu consigo passar? Mercedão lindo. Vou ter cuidado, vou ter cuidado. Ai, errei, 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 ai, meu Deus do céu, nossa senhora, não só não passei, como fui obliterado aqui. Perdi a posição para o Radical. O Radical. Acho que tem um Corvette atrás, né. Dois carros que eu não sabia que existiam em configurações de AT3, né, o Radical e o Corvette. Deixa eu dar uma volta. Enfim, eu não consigo recomendar o pack porque eu acho caro, eu não consigo recomendar o R-Captor 2 porque... Estou sendo ultrapassado por todo mundo nesse final aqui, porque eu acho ele incompleto, mas, cara, se você já tem isso aqui tudo, se você fez essa má escolha que nem eu, o mínimo que você tem que fazer é aproveitar esses conteúdos, porque quando ele... Quando ele acerta, cara, quando as coisas encaixam no R-Captor 2, elas encaixam de uma maneira que nenhum outro simulador consegue superar. É tudo muito bom, é tudo... Você sente o pneu pegando aderência na pista, você sente a pista emborrachando, você sente o force feedback fazendo sentido no seu volante. Os carros são gostosos de flotar, as pistas, quando são bonitas, são tão bonitas quanto a do Assetto Corsa e do iRacing, por exemplo, não tem aqueles exageros de filtros que tem no Project Cars 2, que dá uma... Beleza artificial para as pistas, enfim, quando ele encaixa, ele encaixa de uma maneira quase que insuperável. O problema é que ele poucas vezes encaixa. Vou tirar uma curva aqui. Ele continua sendo muito popular para campeonatos de Induras, mas se ele não mantiver a coerência do conteúdo, se ele não começar a ter uma coerência de conteúdo, ele vai ser logo esquecido. É isso aí, senhores. Ai, ai. Uma pena. Vai, quer passar, passa. Quer passar, passa. O que eu posso fazer? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, um vídeozinho rápido aqui. Domingão preguiçoso. Se gostaram, deixa like, comentem, compartilhem, enfim. Não foi dos meus melhores vídeos, mas é um domingo preguiçoso. Fazia tempo que eu não... Que eu não... Fazia tempo que eu não gravava vídeos e resolvi só gravar esse aqui para não deixar o canal no esquecimento, beleza? É isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou!